Música Olá, bom dia, são 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Chuva causa acidentes de trânsito em Manaus. Na Zona Norte, um ônibus bateu em poste e deixou vários feridos. Quem traz as informações é o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, o acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã. O veículo da linha 059 da empresa Vega trafegava aqui pela Max Teixeira quando bateu neste poste, aqui no sentido bairro centro. O motorista, que foi identificado como Rodrigo Santana, de 36 anos e mais cinco passageiros, ficaram levemente feridos. O ônibus bateu no poste e teve problema aqui no foco semafórico, tanto do Manoa quanto aqui próximo ao ataque. Após o acidente, alguns funcionários da empresa vieram para prestar o serviço de manutenção. A gente não tem informação até agora de nada, tem que esperar a perícia para saber realmente qual foi a causa do acidente. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Já no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, um homem morreu após a moto que pilotava a colidir com um veículo. Ele e outro homem realizavam assaltos na área quando avistaram a viatura da polícia. Rodrigo Craveiro morreu na hora. Já o passageiro, identificado como Bruno Brandão, foi levado para o pronto-socorro João Lúcio. Com um dos suspeitos, a polícia encontrou uma arma calibre .38. Demorou um pouco, mas finalmente a chuva chegou. Mesmo assim, as temperaturas devem continuar altas e nesse período aumenta a preocupação com as áreas de risco aqui na capital. O ano começou com chuva. Desde sábado tem chovido em áreas isoladas. É quando chove em algumas regiões e em outra abre esse solzão aí. A dona Mari Lúcia aproveitou para colocar no varal a roupa que há dias não secava. Ela mora no Mauazinho e já viu muito desastre no período chuvoso por aqui. Ali para baixo já larga, já teve deslizamento de terra. O Mauazinho, na Zona Leste da capital, é um dos bairros mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil. As áreas em vermelho no mapa são as mais críticas. Desde 2012, alertas são feitos para a Defesa Civil sobre o risco de deslizamento. As áreas que a gente já mapeou, a gente gostaria de monitorar para ver como evoluiu. Se evoluiu, se estabilizou, se foram feitas algumas intervenções. Esse ano um novo mapeamento vai ser feito para atualizar os dados. Mas o risco só aumentou e são muitas as casas construídas à beira do barranco. É exatamente por isso que a quantidade de chuvas vem sendo monitorada nas áreas de risco que mais preocupam. E por enquanto, esse volume ainda está abaixo do normal. Os pluviômetros se encarregam de medir a cada uma hora o quanto tem chovido. As áreas de risco se concentram mais na Zona Leste, Zona Norte e Zona Oeste. Então a gente já está monitorando essas áreas desde novembro. Em dezembro, as chuvas ficaram abaixo do esperado. E este mês, a previsão é de um volume entre 270 e 300 milímetros. Já choveu 62. Mas nenhuma ocorrência grave foi registrada até agora pelo 199 da Defesa Civil. As estações do CIPAM espalhadas pela região amazônica também ajudam a afinar os dados e traçar uma previsão aproximada. Além disso, nove radares são usados no monitoramento. A gente vem observando desde novembro, dezembro, que as chuvas estão ocorrendo abaixo da normalidade. E isso vai ser uma tendência aí para o nosso período chuvoso também. O euninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico, afeta a Amazônia. Por causa dele, deve chover menos nesse inverno e as temperaturas vão continuar altas. O PROCON mutou três centros de compras de Manaus por descumprirem a lei da isenção do estacionamento para consumidores que gastaram dez vezes mais que o valor cobrado. Retire o seu cartão de boas compras. A nova determinação foi aprovada por quem frequenta os shoppings. Já basta o que a gente gasta no shopping, ainda tem que pagar o estacionamento, aí fica com certeza. Agora vai ficar melhor? Tomara. Eu gasto R$ 80,00 consumindo o shopping, tudinho R$ 80,00 e eu tive que pagar mais R$ 8,00 de estacionamento. Se fosse como essa nova lei, ia beneficiar muita gente, pelo menos eu. A lei municipal da isenção da taxa de estacionamento nos shoppings da cidade começou a valer desde dezembro do ano passado. Em uma fiscalização do PROCON, três estabelecimentos foram autuados por descumprirem a ordem. Essa lei, ela é precária disso, mas uma vez promulgada, ela está valendo. Então, a partir do momento, enquanto não se declarar a inconstitucionalidade dela, ela está valendo e aí que usem os meios jurídicos para torná-la inconstitucional. O valor das multas aplicadas foi de R$ 600 mil para cada centro comercial. No momento da fiscalização, a gente achou lá uma loja que não tinha entregue a nota fiscal ao consumidor por conta da internet. Subimos lá na loja e fizemos a reparação dessa questão com a devida nota fiscal do consumidor para que ele fosse usufruir do direito que o cabia. O número de reclamações do PROCON registrou mais de 100 denúncias de consumidores que tiveram a cobrança indevida do estacionamento. Se houver algum descumprimento, o consumidor tem que procurar o PROCON do estado do Amazonas, munido da devida nota fiscal da aquisição do produto, que corresponda a 10 vezes o valor da taxa, devidamente também com a nota fiscal de serviço, que é o valor que ele pagou do estacionamento, com as duas notas, vira até o PROCON para que aqui se formalize o processo e ele será restituído em dobro. As fiscalizações devem continuar em todos os shoppings da capital. A nova reforma ortográfica aplicada em oito países de língua portuguesa passou a ser obrigatória. Desafio para concurseiros e estudantes de nível médio que tentam os vestibulares. Ano novo, ortografia nova. Pois é, depois de seis anos de adaptação, 2016 vai ficar marcado pela obrigatoriedade da alteração definitiva de algumas normas da nossa língua. A partir de agora, pode esquecer o trema, acentos diferenciados, em alguns casos o uso do hífen e outras regras que o brasileiro vai ter que se acostumar. Embaralhou a cabeça, né? E olha que apenas 0,8% da ortografia da língua portuguesa do Brasil foi alterada. Mas as dúvidas, segundo esse professor de português, são muitas. É isso que nós enxergamos, né? Em sala de aula. Essa dificuldade dos nossos alunos. Poxa, tem a questão da acentuação, a palavra que era com dois R's e tal. E agora, professor, como é que muda? Quais são, por exemplo, o trema? Morreu mesmo? Será que não tem uma forma de ele continuar? Então, o nosso aluno, ele sempre pergunta. A reforma ortográfica pretende unificar a grafia dos oito países, onde o português é a língua oficial. Não muda nada na fala, mas para quem precisa escrever, há atenção redobrada. E os concurseiros de plantão quem o diga. Nesse caso, é muito difícil para a gente, que estamos acostumados com aquela coisa antiquada, o dia a dia, né? E o concurso, ele puxa muito, ele pega a gente no pé, ele pega no pé do concursando, nesse sentido de cobrar as falhas do dia a dia, do cotidiano, né? E que acaba dificultando a gente no concurso. E para isso, a gente está aqui na aula para tentar ver se tira esses erros, tira essas falhas do nosso dia a dia. A regra é simples para quem vai utilizar o hífen. E como essas regras são hoje, elas ficaram muito mais simples. Hoje, há praticamente uma regra básica. Na hora de formar a palavra com prefixos ou radicais, o hífen vai ocorrer. Quando a palavra que vem depois começa com a letra H, ou quando houver repetição de letras, letras iguais. Só isso. Mas tem aquelas pessoas que comem os acentos das palavras, não é? Pois bem, uma boa notícia para elas. Tem coisas práticas, por exemplo, o camarada diz, olha, ideia ainda leva acento? Não leva mais. Mas aí, se a pessoa pensa, não é só ideia, são todas as palavras terminadas em E. Então, ideia, geleia, plateia, prosopopeia. Outro detalhe prático, né? Joia perdeu o acento. Mas não é uma coisa específica para joia. Para todas as palavras terminadas em óia. Portanto, joia, lindóia, tipóia, né? Todas essas palavras perderam o acento. Entre as principais mudanças estão a ampliação do alfabeto oficial para 26 letras, com o acréscimo das letras K, W e Y, que já são utilizadas em várias palavras. Depois dessa aula, vamos aos testes. A forma escrita da palavra voo é com ou sem acento? É sem acento agora. Antissocial, tudo junto. Como o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora, estudar a nova reforma ortográfica também ficou para agora. Mas se bater a dúvida, é só entrar no site da Academia Brasileira de Letras, www.academia.org.br, ou por meio de aplicativo para celulares. 10 horas e 5 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho